Pessoal, mais uma ferramenta fantástica da Bosch aqui, uma GSR180LI, uma ferramenta bateria de 18 volts, profissional, bem robusta, é uma ferramenta que é bem forte mesmo, a Bosch investe muito na tecnologia 18 volts, vou mostrar ela para vocês em primeira mão. Vamos abrir aqui juntos a ferramenta, ela vem em uma pasta, vamos abrir aqui, vamos abrir uma embalagem bem bacana, vamos abrir esse case aqui, é um case bem bacana, bem forçado para você carregar, vem os manuais de instruções dela, tem uma bateria 18 volts extra, de 1,5A, tem a trava aqui, é uma bateria de lítio, é feito na Malásia, uma bateria bem bacana aqui, e ela vem com a bateria que vem nela, vem extra, vem um carregador, é para o profissional mesmo que trabalha e usa no dia a dia, o carregador bivolt, e a máquina já vem com a outra bateria com o plato, olha aí gente, uma ferramenta bem robusta, leve, tem 15 níveis de torque, que você mexe aqui, né? reversível, velocidade variável, né? o mandril dela é de engate rápido, ó, vai colocar uma broca, virou aqui, já apertou, se você deixar um toque fraco, ó, e ela tem a função de martelete, para você furar concreto, então, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês aí, vamos fazer um furinho com ela, pra vocês verem, o encaixe da bateria é bem simples, ó, tirou a bateria, encaixou novamente, ó, beleza? Vamos mostrar ela em ação agora. Essa é uma ferramenta bem robusta, profissional, vou colocar uma broca aqui, colocar para furar a madeira mesmo, a Multiconstruction, é bem bacana, ó, abri aqui, ó, travado, né? Você coloca aqui, daí você com a mão mesmo, ó, eu aperto, vamos ver como é que ela fura a madeira aqui, ó, tá com torque 5. Vou colocar um torque 20. Vamos fazer um outro furo aqui, pra vocês verem. Ela vai muito bem, não apanha, é muito forte, eu vou tirar ela aqui. Uma ferramenta bem completa. Mudando a velocidade dela aqui, ó, ela tava na 1, né? Vamos mudar pra 2, pra deixar ela mais rápida, e vamos fazer o furo aqui pra vocês verem. Olha a diferença. Tá vendo? Parece manteiga. Parece que tá furando manteiga. É um canhão mesmo, beleza? Quem gostou, clique em gostei aí. Quem tiver mais dúvidas, é só perguntar. Quem quiser mais informações, o espaço embaixo é só perguntar, valeu? Um abraço. aqui. Vem com um ledzinho, pra iluminar, e ela trabalha bem robusta a parte de os furos que ela fez, né? Então as informações, as informações técnicas dela aqui, ela é bateria de lítio, ela tem de 54 a 21 Nm, e de 450 a 1.700 rotações, bivolt, certo? E ela é um carregador rápido, duas baterias de íons de lítio, de 18 volts. Ela tem a luz de LED, a escova de carvão dela é bem fácil pra trocar, fica aqui na lateral aqui, como vocês podem ver, ó. Bem simples. Ela tem um mandril até 13mm, de 1 até 13mm, né? E ela fura em madeira 35mm a 10mm. Em madeira 35mm e aço 10mm. Perfuração dela. Tirando parafusos máximo 10mm. Ela consegue parafusar, parafusar parafusos até 10mm. E ela no metal, ela vai bem também. Então ela tem um sistema de aviso de desligamento contra a sobrecarga, né? A bateria dela evita que exista uma sobrecarga, ela desliga a máquina antes de ter algum problema, né? Então aqui é uma máquina muito, muito bacana. Um ano de garantia. 180 L, uma 18 volts aqui de respeito da Bosch. Beleza, galera? Para quem gostou aí, clica em gostei. Está aí a ferramenta top da Bosch. E aí a ferramenta top da Bosch. E aí a ferramenta top da Bosch. E aí a ferramenta top da Bosch.